Oh, holandês, hein? Aí sim, hein? Ó, de litro de leite, essa holandesa, hein? Leite ou mais? É, litro? Ah? Não encosta o bezerro aí, não, hein? Não encosta o bezerro. Essa é mansa, hein? Essa é mansa, hein? Não encosta o bezerro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí